Pelas primeiras vezes, as pesquisas recentes sobre os principais problemas do Brasil apontaram a corrupção como principal deles e, se nós não mudarmos agora, nós talvez nunca mais mudaremos. Não adianta apenas você pensar os corruptos porque eles serão substituídos por outras pessoas que vão praticar a corrupção. Você precisa mudar as condições que favorecem o surgimento e desenvolvimento da corrupção nos níveis atuais no Brasil. Quando nós olhamos um caso muito semelhante que aconteceu na Itália, foi conhecido como a Operação Mãos Limpas, na década de 90, nós observamos que foi revelado o esquema muito semelhante de corrupção. Um esquema idêntico ao brasileiro. É algo que aconteceu ano passado, no mesmo momento em que a Câmara dos Deputados desfigurou as dez medidas contra a corrupção, ela aprovou em substituição, a maior parte dessas medidas, um projeto de lei que se destinaria em tese a reprimir abuso da autoridade. A Câmara dos Deputados desfigurou as condições de lei que se destinaria em tese a reprimir abuso da A Câmara dos Deputados desfigurou a Câmara dos Deputados desfigurou a Câmara dos Deputados desfigurou a Câmara dos Deputados desigurados. A Câmara dos Deputados desfigurou 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 a Câmara dos